Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cabeleireiro. Olha só, gente, eu quero dar um conselho, um toque muito especial aí pra você que também é cabeleireiro, que também é barbeiro, entendeu? E que com certeza, na atual situação do país que nós estamos, não está bom pra ninguém, não é verdade? Não está bom pra ninguém. Então, como que nós devemos agir diante de situações que estão acontecendo com o nosso país? Aumentando a nossa renda, ficando cada vez mais inteligente. É isso que nós temos que fazer, tá bom, gente? E agora, diante desse mundo virtual que nós temos, nós temos grandes oportunidades de crescer cada vez mais com essa crise. Basta você pensar e utilizar a rede social do lado positivo. A minha primeira dica de hoje, gente, é você fazer uma grande pesquisa, entendeu? Para poder chegar ao seu produto ideal para que você venda. Como que você vai fazer essa pesquisa, gente? Olha, você vai fazer o seguinte, escolha alguns produtos que você pensa em vender. Escolha, digamos que você escolher 30 produtos, né? Eu fiz uma lista aqui e escolhi 30 produtos para que eu pudesse começar a vender. Se eu fosse vender, eu escolheria um daqueles 30 produtos, é claro. Então, o que eu fiz? Escolhi 30 produtos, depois vi quais seriam os mais vendidos daqueles 30, fiz uma seleção, escolhi 15, depois fiz uma grande seleção, escolhi 5, depois fiz outra seleção e escolhi apenas um produto dessa lista minha que tinha 30 produtos. Deste um produto, eu comecei a vender imediatamente. Por quê, gente? Porque este um produto que eu tinha, no meu caso, é a apostila, entendeu? Então, é um produto que é muito vendável para pessoas que me seguem nas minhas redes sociais. Porque são alunos de cabeleireiro, são professores de cabeleireiro, são instrutores de cabeleireiro e várias pessoas que estão ligadas a este mundo da beleza e ao mundo da beleza e da saúde. Então, muito obrigado a vocês que me seguem, obrigado por deixar aquele like especial e muito obrigado para você que vai se inscrever a partir de hoje no meu canal porque a dica que eu vou te deixar aqui embaixo foi quem alavancou a minha vida, foi quem mudou a minha vida, entendeu? Depois que eu conheci este método, depois que eu conheci este curso, foi que eu vim realmente entender como que se faz para ganhar dinheiro na internet, como que se faz para mudar de vida, tá bom, gente? Olha, tudo isso aqui no meu canal. Basta você se inscrever e depois dar uma olhadinha aí nas dicas que eu vou deixar aqui embaixo para você seguir também, tá bom? Faça uma pesquisa dos 30 produtos que eu falei para você, não se esqueça, isso é muito importante. Depois vai fazendo aquela reciclagem até chegar no seu produto ideal. Chegando no seu produto ideal, comece as vendas imediatamente, entendeu? Se você só escolher apenas um produto para vender, cara, comece a divulgar esse produto imediatamente que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir bons resultados e boas vendas, tá bom, gente? Olha, uma coisa que você não pode nem pensar em deixar de fora é você se atualizar, fazer curso. Se você quer acrescentar uma renda aí no seu salão, na sua barbearia, a primeira coisa que você deve fazer é um curso de como vender alguma coisa ou então alguma fórmula de como você deve utilizar para conseguir mais clientes. E é isso que eu vou deixar para você, tá bom? Eu vou deixar aqui um link nas minhas descrições, entendeu? Do mesmo curso que eu fiz e que com certeza vai sim mudar a sua vida de uma vez por todas. Por que, gente? Provavelmente você trabalhando não irá ficar rico. Eu falo isso nessa postagem. Por que você não vai ficar rico trabalhando? Sabe por quê? Porque quem faz isso, sabe quem faz isso? Nada mais e nada menos do que 96% das pessoas. 96% das pessoas ativamente trabalhando, elas fazem isso todo dia. E você já ouviu alguém falando, eu fiquei rico trabalhando? É provável que não. Então, pensa nisso direitinho. Sabe como você pode sim melhorar de vida? Se você tiver múltiplas rendas. Aí sim, com certeza, você vai tirar o pé do buraco e vai sim, com certeza, melhorar de vida. Entenda isso, mude de vida, acrescente mais uma renda no seu salário, no seu dia a dia, ok? Olha, por hoje foi só, a dica foi essa, mas é uma dica muito valiosa. Eu tenho certeza absoluta que se você colocar essa dica em prática, a sua vida vai mudar. Ah, sim, com certeza. E para isso, eu gostaria muito que você fizesse um comentário aqui neste vídeo. O que foi que você achou? Qual foi o impacto que este vídeo colocou aí na sua cabecinha? Entendeu? No seu dia a dia, vai sim causar um grande impacto se você levar em considerações as nossas dicas. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.